E aí galera, beleza? Hoje já começamos mais um vídeo para o canal E dessa vez está assistindo para vocês mais um vídeo aqui para o canal Se vocês podem me atrapalhar, vocês podem me atrapalhar Mais uma vez está assistindo para vocês mais um vídeo aqui E hoje galera eu estou assistindo para vocês aqui Vocês já percebem pelo título do vídeo aí Estou gravando para vocês aqui uma tag Hoje aqui para o canal galera E a tag é Quem é mais provado? Já teve muitas vezes que eu toguei E é nóis que nós vamos gravar hoje porque nós também não é diferente E é isso aí, bora lá para o vídeo É mesmo Se não atingir cada um aqui Eu to gravando aqui com o meu amigo Miquel Se apresenta aí Miquel Prazer Miquel E eu to gravando com o João daqui que já apareceu algumas vezes no canal Esse aqui também já apareceu Apareceu no vídeo do carro lá né Você que me ajudou a apresentar Tá bom já apresentou eu, agora é eu Eu, 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 eu Entendeu? E ele está vendendo os links dos vídeos dele lá no canal dele, beleza? Que mentira Cara, mercenário Não é mesmo O Youtube já não é mais o mesmo Então é isso aí galera, vamos lá para o vídeo se chegar de enrolação E tamo jogo Agora eu vou pegar o que aconteceu Tá bom Galera, primeiro eu vou começar o Miquel Vai tirar um papelzinho e a pergunta pode ser para qualquer um de nós Vai Coloca a mão para cá Dá uma pergunta Coloca a mão no outro lugar aí Vai, agora dá uma pergunta aí Dá uma pergunta, dá uma pergunta aqui Quem é mais provável que... É... sinceramente estou com medo Quem é mais provável ser talarico? Ihhh Marinha Vai Eu, eu, eu acho, não sei ó Eu acho que é ó É, não, 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 quem é mais provável? Aí vocês apontam hein Jô 1, 2, 3 e já Já Por que, não, véi? Saluda Ah, para, eu tava nem pequeno hoje Não, vocês estão convidando essa sagabusa, vocês estão convidando Vocês vão me perguntar aqui, né? Eu só tá na minha mente, eu sou mó respeito Um moleque tá com a caminha assim, é caminha, entendeu? É que tá, não é? É... Eu sou mó de boa, entendeu? E por que vocês apontaram pra mim? Dá um motivo, por que vocês apontaram pra mim que eu só tá na minha mente? Não, é porque... É... Isso aí, o jogador de hoje cansou aqui Tô até sem fogo O cara tá fazendo tanto de brincadeira em futebol Agora eu vim pra vídeo de futebol, né? Agora eu vim pra vídeo de futebol, né? Uma sugestão, alguém tem que colocar teste de bafômetro antes de começar a gravar vídeo pro YouTube, porque... É, desse jeito, desse momento Eu não sei de nada Então chega de relação, vamos lá pra próxima pergunta Vai chuva, vai chuva Tá, agora eu vou tirar Agora eu vou tirar Vem aqui! Tá, agora eu vou tirar Tá, agora eu vou tirar Tá, agora eu vou tirar Não, mas como é que... Preciso nem escolher, porque a gente não sabe qual é a pergunta aí Quer dizer que... Nossa, eu tenho que ganhar mesmo, né? Quem é mais provável da PT? Um... Dois... Três... E... Já! É... Não, o... O Jonathan é bem provável da PT sim, direto Lamentável, lamentável O Jonathan é mestre pra dar PT sim sempre 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 O Jonathan, ele... Tem... Tem a possibilidade de dar PT em cerveja sem algo É, não vamos falar Não vamos lá Não vamos lá Toma, 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 toma toma, toma, toma Que que aconteceu com uma... Isso é uma calúnia Como é que aconteceu isso? Não sabe nem o que aconteceu. Coma alcoólico de coca-cola. Ai que muito delicado, gente. Pega aí, pega aí. Tá olhando aí, Otávio? Vai pra lá, vai pra lá. Pega só uma, é só uma. É bom vocês saberem escrever, né? Que é a minha pergunta. A cada garrão diz que eu duvido, de certeza. Na minha não. Quem é mais provável ser iludido. Ai, rapaz! Um, dois, três e já! Bora comentar sobre o assunto? Pode comentar. Primeiro comento a sua escolha. Foi o Vitor, lógico. Olha essa cara aqui, gente. Vai lá, não aparece no vídeo. Mas é porque eu sou um cara muito acessível, entendeu? Eu dou amor às pessoas e as pessoas estragam tudo. É isso aí. Mentira. Eu tinha tudo, sai. Eu tinha tudo pra dizer que era o Vitor, mas eu também sou uma pessoa que se ilude constantemente. Sou uma pessoa com muito amor e carinho. As dengue do último. Tá, morra. Agora eu me quero. Fechou ele me quero. Tira a mãozinha me quero. Tira a mãozinha me quero. Tira a mãozinha me quero. Olha pra lá. Calma. Calma. Tá, pô, essa é grande, fi. Isso, cara. Essa foi a estrela do Pai. Ó, pô, você que estrela. Eu faço a minha ideia. A letra é dele. A letra é dele. Vou ler alto pro povo. Quem é mais provável deixar os amigos de lado pra ir atrás de contatinhos? Bix. Bix. Nem, nem, nem. Nem, nem vem. Bix. 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 Vai. Um. Dois. Três. E... Já. Não, 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 não. Não, não, não. Mas por que eu não me arra assim. Por que? Por que eu não? O Vitor, o Vitor quando ele namorava ele não dá nem moral pra nós, ó. Ele vazava. Desligava. Vazava. Vazava. Catações pobre? Polêmicas. 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 Qualquer coisa. Não, não. Qualquer coisa. Se vocês quiserem saber alguma coisa, comenta em um comentário em algum outro tema de vídeo aí que nós vamos fazer aqui também no canal. Nós fazemos esses dois aqui de novo. E uma coisa que eu te pergunto é que essa aqui foi muito... Não, eu não sou... Eu não te deixei não. Ó. Eu sabe onde você vai falar, mas eu não ganhou. Eu vi que embaixo é demais. Vai. Agora só em uma, né? Bora ver qual é a próxima aqui. Eu sempre pego a minha, porque eu sempre leio a minha. Quem é mais provável, iludir as minhas. Iiiiih! Agora vai dar certo! Agora é bom! Agora é, agora é bom! Um, dois, três e... já! Aqui, ó! Número um, número um! Aqui, ó! Quem mais provável, iludir as minhas? Isso aqui, iludir todo mundo, filho! Ele tem um na mão e um de dez! Ele tem dez na mão, entendeu? Isso aqui é iludir dobro, é sério! Eu só tenho muitas amigas, gente! É bem diferente! É bem amigas, entendeu? Bem amigas! Bem diferente, nossa! Que amigas de iludir! Quer falar alguma coisa, velho? Ah, eu só tenho... Nada a comentar, né? Dizer que eu não li comentar nada! Graças! Sobrou... Sobrou a última! Que é a hora que ele vai pegar agora! Eu tô com medo! Essa coisa... Não é a mais minha! Porque eu já fiz duas! Então eu já li as minhas duas, então! Deu o que? É dele, é dele! Essa é sua, né? Acho que é sua! Quem é mais provável trocar os amigos por namorada? Tira... Tira... É... É... Já sabemos a resposta! É... Já sabemos a resposta! Já sabemos! Já sabemos! Já sabemos! Já sabemos, né? O cara que trocou os amigos... Não, eu não troquei! Mas vamos se dizer... Vamos se dizer... Vamos se dizer que eu... Um... Dois... Três... Já! O que vocês apontam pra mim? Ué, porque é você, ué! Não sei, ué! Não, não é o cara! Não é... Eu não respondo em ninguém, cara! Então, nós já... Tipo, nós só achou... É... Duas perguntas a cada aqui! E agora nós vamos fazer mais tipo... Duas perguntas aleatórias! Cada um vai falar uma pergunta aqui brilhante! Pra tipo... Quiser atingir uma ou outra aqui e tal! E é isso aí! Cada um vai falar uma pergunta aleatória! Não, não tá liberdade não! Se eu não vira... É... UFC! Cada um vai fazer uma pergunta aleatória! Mais duas perguntas aleatórias aqui pro canal! Pra terminar o vídeo aqui! Pra não ficar muito louco o vídeo! Então, como começou de lá! Agora vai começar de cá então! Então vai! Quem é mais provável? Peidar em público e colocar a culpa no amigo! Um! Dois! Três! E... JÁ! É que... Eu acho que é o Miquel! Uma vez o Miquel peidou no colégio e colocou a culpa de mim! Foi! Cagão! Cagão! É sério! Mas o João também tem sempre isso! Ele fez e depois você coloca no bolso! Mentira! Aquela vez no busão você peidou! Dei no busão! Eu? Eu e o Miquel! Foi lá pro parque! É aquele dia que ele tomou fora? Foi! Foi! Eu e a porra! Não! Não! Eu vou deixar o link na descrição! Não! Ele tomou fora! Aí a gente foi embora né! E a menina ficou no ponto de ônibus! Aí nós tava tipo um ponto lá na frente! A menina tava sentada na janela e nós gritando! Não! Ele aqui! Dá uma chance pra ele! A menina dentro do busão! Tava assim! Ela tava sentada assim! Ela tava olhando pra cá! De repente é outra! Que isso não! Ah! Mas não é sempre assim né! Vai vai! Agora é outra pergunta! Eu sei! Agora é uma pergunta! Deixa eu ver aqui! Uma pergunta aleatória! Ahn! Ahn! Nossa! Agora eu tô sem tipo! Sem tempo! Um ano depois! Dois! Você já tem uma na mente? Ahn! Nossa! Cara! Eu achei que você ia falar alguma coisa inteira! Não! Eu pensei que ele ia falar alguma coisa inteira! Nossa! Não tem nada não! Não tem nada não! Ah! Bora! Bora! Bora lá! Quem é mais provável pra fazer viadagem com os amigos? Não! Não! Eu não acredito! Eu tô aí! Eu não tenho essa audácia! O Vitor foi maquiado! No último vídeo que vocês podem ver! Ele foi maquiado pelas amigas dele! Desamina! Mas viadagem! Você não pode vestir pro colégio? Não! Cala louco! Cala louco! Cala louco! Cala louco! Eu tenho uma foto dela de vestido! Tempo no vídeo não é esse! Tempo no vídeo não é esse! Vai! Então vai! Como foi a pergunta? Quer mais provar fazer mais viadagem com os amigos? Tipo assim! Ficar fazendo graça! Um! Dois! Três! Não vem não! Por que eu? Por que eu? Lógico! Olha essa cara velho! Essa cara velho! Esse aqui é o canal Família Frente! Não! Não! É verdade! É! É o canal! É! Coloca o Pi aí! Coloca o Pi! As aventuras de V! Tá! É! 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 Confusão! Sei lá! Desentender! É mais provável! É! Juntinho que tá aqui! É! 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 Pior que ele não assiste! É! Pior que ele não assiste! É! É! É um amigo nosso! Então vai! Um! Dois! Três! E! Já! Ou! Pensa no bicho estressado velho! Se pisar no tênis dele você morre velho! Sério! Se pisar no tênis dele você morre! Você só não pode pisar no tênis dele de resto! Não! Você pode pisar na minha alma mas não pisa no meu tênis! Eu conheci ele por causa disso velho! Por causa de um tênis! Eu pisei no tênis dele e quase me matou fi! Ele não virou amigo hoje em dia! Ele não virou amigo hoje em dia! Ele não virou amigo! Ele ficou violento! Ele ficou agressivo! Ele ficou agressivo! Vai vai! Quem é mais provável pegar alguma coisa do amigo emprestado e nunca mais devolver? Eu sabia que ele ia falar isso! Eu sabia que ele ia falar isso! Dois! Três! Já! Não! Mas ele é calúnia! Calúnia! Calúnia completa! Só por causa de um tripé! Por causa de um tripé! Vai ter volta! Vai ter volta! Vai ter volta! Vai ter volta? É! Cada um que você já falou um antigo de vocês! O pior é que você não tivesse me lembrado no último! Quem é mais provável cagar e mandar foto pro outro! Mandar foto pros amigos! Dois! Um! Dois! Três! Já! Ou! 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 Vai ter volta pra você! Não! Eu falei assim! Inclusive! Ele até colocou uma foto hoje no status! Foto antes de cagar! O cara colocou no status! Não tem esse cara! Mas ele tira foto! Ele tira foto cagando! E manda pros outros! Fica valorizado! Mas o meu parceiro era tirar a foto da privada! E mandava pros outros! Nossa! Nossa! Você tá aí doido! Muitos merdas! Nossa! Então agora a última pergunta do Mikeias! Uau! Linda! Uau! Calma! Calma! Quem é mais provável pegar as amigas! Tipo as amigas do colégio! As amigas do... Iuuu! É! Quem é mais provável! Você nem certeza! Você nem certeza! Absoluta! Tá bom! Um! Dois! Três! E! Já! Cê tá aí! Vai ficar com rica! Não 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 vai ficar com rica! Olha! Não precisa de comentário! Pior! Pior que pegue mesmo! Toda menina que já se ouveu com o Jonathan, agora namora... Todo o cara é perigoso! Pega mesmo! Passa onde todo mundo! Não tem essa não! Aí você tá desmerecendo meu garoto! Derecendo o que, Daniel? Vou falar que ele pega todas aí. Ah, pega não, imagina. Não acredito que eu estou fazendo isso. Eu sou um cara tão... Como eu posso me descrever, tão sério. Carado, cretinho, bandido. Bigode novo. Um ladrão, olha esse bigode aqui. Bigode ladrão de uma flecha, olha lá. Esse aqui em cima de uma moto é o Cofi. Ele parece... O negu é perigoso. Vocês vão tomar strike. O negu é tal. Não, mas relaxa. Aqui é só brincadeira nossa. Foi dois de cada um agora, não foi? Agora eu termino o vídeo aí. A falta de respeito antes de estragar. Ó, eu termino aqui. Então galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostou, dá like para ele parar de me limitar. Dá like no vídeo aí embaixo. É rápido não assustar aí embaixo se você deixar o like no vídeo. Que isso me ajuda a trazer mais vídeos para vocês aqui para o canal. Ai, eu odeio. Se inscreva no canal também para não perder nenhuma novidade. Ativa as notificações também. Porque eu vou falar igual os YouTube grandes aqui, entendeu? Ativa as notificações. Espera, velho. Ativa as notificações. Ativa as notificações para não perder nenhum vídeo. Porque o YouTube está meio arrugado e não vou ativar os vídeos para vocês. Porque você está falando com quem? Você tem que falar com a educação, com o seu público. Mas você não deixa falar com a educação. Ele estava parecendo um Eminem, velho. Vinha um ganso. Seria afogado. Não, vai ser. Deixa o like vocês aí abaixo aqui. Seu like vai ficar muito aqui no canal. Se inscreva no canal. Voluntariamente. Se inscreva no... Vai, eu vou. Termina, pô. Não, vai lá. Fechei no saco. Não, se inscreva no canal aí. É isso aí, tamo junto. É o Instagram, as redes sociais de cada um. As redes sociais de cada um. As redes sociais de cada um. As redes sociais de cada um vai estar aparecendo aqui embaixo. E aí na tela também. E tamo junto. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Falou. E até mais. Tchau. Falou seu vídeo. Salve.